O que está acontecendo em Pernambuco é parecido com uma outra disputa que também chegou aos tribunais. Há três anos o Via Legal esteve no Espírito Santo para mostrar a mobilização que envolveu a área próxima ao Convento da Penha. O monumento, construído há 455 anos, fica no topo de um morro. E desde o início, a ideia é que ele pudesse ser visto de todos os cantos das cidades de Vitória e Vila Velha. Assim como o Corcovado é para o Rio de Janeiro, um ponto de referência, um patrimônio histórico, o Convento é para o Espírito Santo também. O tombamento, que deveria ter garantido a proteção ao patrimônio, foi há praticamente 70 anos. Mas mesmo assim, não conseguiu impedir os efeitos do crescimento urbano desordenado. Para piorar a situação, em 2005, uma grande construtora apresentou um projeto para erguer na região 13 prédios de 19 andares. Um absurdo na avaliação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Se você edifica elementos que são muito mais altos, visualmente, do que o próprio bem que você está protegendo, você altera a sua posição relativa na paisagem. O caso foi denunciado e, quando chegou aos tribunais, a empresa apresentou uma proposta de alteração do projeto. A ideia era reduzir para seis a quantidade de prédios, mas aumentar a altura, que passaria a ser de 28 e até 30 andares. Nós vamos contemplar a visão do Outeiro, no município de Vitória, naquele ponto específico, naquela região ali específica, criando uma grande janela. Criamos uma janela, quer dizer, eliminamos uma série de prédios, quer dizer, de três prédios fizemos apenas seis, e criamos um vazio de 165 metros nesse eixo de visão. Mas não adiantou. Nos tribunais, a ordem foi deixar livre o que ainda resta da vista do convento, uma providência que agradou turistas e, principalmente, moradores. É uma coisa que faz parte da história da cidade, das pessoas em Vitória, independente de qualquer religião.